DJ WN E aí DJ Gem Quer mandar aqui na fã? Vamos de pagodinho Topa no pandeiro e um gole no gin Chega a cair lágrima do cabaquinho Tá chorando É o WN Samba de malandro Sobe poeira do pé Da mulata, da sandália de prota A sereia sambando pros piratas A pisada da nega é diferente Que o coração dos maloca dispara Para tudo Deixa só na percussão do suru Desce uma esbrama pra refrescar Chegou sexta-feira Pendura a chuteira Feijo o cara na mesa E no repertório é arte popular Teste em alto mar Um brinde pros verdadeiros Que nunca falta dinheiro Se falta nós vai buscar Deixa eles falar Vou dar tchau pros fofaqueiros Hoje nós é o marinheiro Bota as carne pra assar Vamos de pagodinho Vamos de pagodinho Topa no pandeiro e um gole no gin Chega a cair lágrima do cabaquinho Tá chorando É o WN Samba de malandro Sobe poeira do pé Da mulata, da sandália de prota A sereia sambando pros piratas A pisada da nega é diferente Que o coração dos maloca dispara Para tudo Deixa só na percussão do suru Desce uma esbrama pra refrescar Chegou sexta-feira Bem dura a chuteira Bem dura a chuteira Feijo uca na mesa E no repertório é arte popular Teste em alto mar Um brinde pros verdadeiros Que nunca falta dinheiro Se falta nós vai buscar Deixa eles falar Vou dar tchau pros fofaqueiros Hoje nós é o marinheiro Bota as carnes pra assar Vamos te pagadinho 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 DJ WN E aí, DJ GEM Quer mandar aqui na Foz? Vamos te pagadinho Vamos te pagadinho Obrigado.